Música 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 Chama-me, mami Chama-me, mami Hoje vais lutar mais que a Kelly, a Michelle e a Beyoncé Eu lito as regras nesse, nesse game Teu corpo vibra quando você, você mexe Hoje te envolvem Baby, não para, não para Eu só quero te sentir Baby, na cama, na cama Chama-me, mami Me uravei E vibra em mim Não para, não for me Te desmonto E monto em ti Chama-me, mami Me uravei E vibra em mim Não para, não for me Te desmonto E monto em ti E vibra em mim E vibra em mim Música 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 Música